Estreia na Copa do Brasil, expectativa na Copa do Brasil e jogo da liderança. Tudo isso com o Dadá Toledo e o Gão. O Quentão e o Galão mais ainda. Hoje o América vai passar por cima do leão do bolso. Me desculpe, meu time do coração, o Vila Nova, mas hoje não vai dar. Meu time do coração, para variar o americano, torce para dois times. E olha só, hoje vamos falar sobre regularidades, tem a outra matéria em relação ao Wagner tentando explicar o inexplicável e vamos falar também sobre a preparação para o Cruzeiro para a competição que ele domina sempre, a Copa do Brasil. Pois é, e vamos mostrar também, além das polêmicas, entradas e saídas, né? O que não vem mais para o Atlético, o que está negociando, os que estão dando linha no Cruzeiro e no Troféu Teresantana que fecha hoje as votações, um quadro especial com alguém especial do time do Toledinho que está indo para a seleção. Fique ligado, a gente volta já. De um time especial, né, Leopoldo? Então, só esse especial, né? É o terceiro time, você toma? Ah, fica na sua. Ela tem dois, três, quatro, três, quatro. Você tem quatro, três. Voltamos com a bancada democrática e Mayra Mesquita da Walter Royal, auditores independentes, lacrando os votos populares para a última categoria que foi votada no Troféu Teresantana, os melhores de 2019. Quem terá sido escolhido do público como destaque do interior, hein? A gente só vai saber do dia 18 de fevereiro do Mineirão, né, Mayra? Pois é. Encerraram as votações hoje, nós estamos fazendo uma auditoria detalhada e o resultado é na terça-feira, dia 18. É isso aí, são votos do público da Crônica Esportiva dos Diários Associados e também o seu público por telefone aqui e pelo site e, claro, dos conselheiros notáveis do nosso futebol, do qual faz parte o conselho, o Dadá Maravilha. Obrigado, senhor. Muito bem, Mayra. E eu já arrependi, Léo. De quê? Ah, eu vou até de Pousa Alegre, mas também gosto do Coimbra. Quatro times que ele gosta. América, Vila Nova, Flamengo, Coimbra. Nós temos um coração enorme. O americano, ele é americano, é o primeiro time. Mas nós temos amor para todo mundo, é claro. Não é igual você, que é um cara rancoroso, que custa ter amor para o seu time. Que tem hora que você não gosta nem do Cruzeiro. Meu amigo, o Cruzeirense, ele é exigente por natureza e foi isso que nos transformou nessa potência do futebol mineiro. Coisas que vocês não sabem, nem chegaram perto, se quer um dia. E quando você melhorar seu astral, a direção da TV vai te mandar cafezinho igual mandou para mim. Nossa. Ó, e daqui a pouco a gente vai revelar os últimos ganhadores da promoção da Amoeba, né, a garotada que vai participar também do Oscar do Futebol Mineiro. Fique ligado, a gente volta já já. Tem time da bancada estreando na Copa do Brasil e muito mais para você. E aí, seu coração é grande também? Sim, seu coração é grande. Meu coração é grande. Tá pra cima nessa fase ruim. Tá que eu cago. É a sensação. Ô, Léo, agora o Dadaque é culpado do atleta ter pedido na Libertadores. Na Libertadores não, coitado. Na Sul-Americana. Porque ele fica pedindo mão cheia, quase que tomou mão cheia. Ele e o Fael. São os dois. Ele e o Fael. Fala se tá bom pra você ficar dançando assim, né, velho? Eu tenho um amigo que fala, cuidado com o que você pede. Ele vira e pede mão cheia. Aí Deus olha e fala, o atleta tá de mão cheia, não tem de jeito nenhum. Vai o outro time. Eu falo que é o destino. Já viu que eu falei isso aqui? Eu falo que é o destino. Eu falo 3x0. Mas deixa eu especificar, destino é pro Cruzeiro. Porque se o destino pegar e se esmai de abençoar o outro, tá lascado, velho. Pois é, e hoje tem 19h15 no Castor Cifuentes, em Nova Lima. O jogo que vale a liderança para o Coelho. Sabe aí, o Coelho tá de que jeito? Pra dar um passo mais largo na tabela do Mineiro, o América precisa vencer o Vila hoje e ainda contar com saldo de gols pra passar o líder atlético. Lisca fechou o último treino do Coelho antes do desafio de logo mais. Mas, ao que tudo indica, Mateuzinho com uma torção no tornozelo esquerdo deve assistir aos companheiros assim, de longe. Leandro Silva com o incômodo na coxa direita e o lateral esquerdo João Paulo com dores do tendão de Aquiles do pé esquerdo também não são presenças garantidas. Do confronto pode sair um novo líder do Campeonato Mineiro. E quem está pronto pra entrar pelo América sabe bem disso. É um jogo importante, né? A gente tem que tirar proveito, né? De ter esse jogo pra poder encaixar ali nos primeiros, né? O nosso intuito é ser líder, né? Terminar a primeira fase como líder. É isso aí, Ademir. É isso aí. Gostei. Não vem falar que foi bom empatar com o Junto do Cruzeiro, não. Agora, o América me preocupa muito a ausência do Mateuzinho. Porque fica com uma força no ataque só com o Ademir. Poucas variações. Então, fica mais difícil. Mas tem que ganhar hoje. O Vila não está numa fase boa. E o Vila não está numa fase boa tem uns cinco anos. A fé é coisa e está sem treinador, né? O Mancuso, o auxiliar, que vai dirigir o time logo mais lá no Castor Cifuentes. E o América luta pela liderança porque tem oito pontos, está em quarto lugar. Vencendo o Vila, vai a treze. Passa Caldense, Cruzeiro e Atlético. Vai acontecer, Toledinho? Pode tramelar. Eu vou tramelar agora o seguinte. Turma do América, que está assistindo o Alterosa Esporte. Se empatar também ou perder, aí começa a perigar os dias quatro. Então, o jogo hoje é importantíssimo. E para não humilhar muito o Leão do Bonfim, 2x0 Coelhão, 2x0 Coelhão. Dada Maravilha, o Leão do Bonfim tem um ponto. Empatou com o Lanterna. Que é o Tupinambás, né? Que é o Tupinambás. E está com saldo negativo cinco gols. Então, como é que vai ser? E a situação está tão feia lá que o salão que ele pintava a juba estava fechado hoje. Nossa, então vai de juba branca. Eu vou ser sincero. O América é favorito. Mas vai da zebra. 1x0 Vila Nova. Gente, eu gosto pra caramba do Vila. Vila Nova, 1x0. Eu gosto do Vila, uma das maiores equipes do nosso estado. Todo respeito ao povo de Nova Lima e ao Vila Nova, que tiveram grandes confrontos contra o Cruzeiro. Aquele de 97 estão com o Mineirão lotado. O recorde, que é da maior torcida de Minas, foi naquele jogo contra o Vila. E por isso, vou torcer pelo Leão. A situação está difícil, está complicada. Mas o Leão tem todo o meu apoio. E o Leão vai pra cima do Coelhinho desmamado, como disse o Dadá. 1x0, Leão. Vai ser 1x0, Leão. É, tá rindo. Eu não achei graça. Ele tá rindo. De bobo que ele é. E contra o São Raimundo? Um conflito, um confronto, né? Inédito. Nunca jogou. Inédito. É, mas vamos desfalcados, né? E vamos desfalcados também. Mas tô confiante nessa equipe. Tô confiante. Vamos de informação pra vocês aí. Daqui a pouco eu comento. Interrogações. São Raimundo de Roraima. Será que no Cruzeiro alguém sabe algo desse time? Não, é... Quando saiu o adversário, eu subi profissional, vi que na nossa programação tinha Copa do Brasil, São Raimundo, eu procurei pesquisar um pouco do lugar, do campo. A gente, como falaram já, a gente viu que a grama foi plantada recentemente, pode ser um em pensilho, mas como eu falei, a gente já tá pegando tudo que eles vão passar pra gente pra ir forte pra Roraima. A equipe do norte do país realmente não é muito conhecida no Brasil, mas em sua região é tradicional. É a atual tetracampeã roraimense e também o melhor clube do estado, segundo o ranking da CBF. Ocupa a posição de número 88. Para esse jogo contra a Raposa, o Mundão, como é conhecido, terá a reabertura do do seu estádio, que ficou 10 anos sem reforma. Então, nada de achar que esse jogo será tranquilo lá em Roraima, viu? A gente não pode cair nessa armadilha que é time pequeno, que não tem tanta expressão. A gente tem que ir fazer nosso jogo, mostrar o nosso valor, fazer o que a comissão vem pedindo e não deixar, não dar a sopa pro azar, né? A gente viu o exemplo do Bahia, viu o Botafogo que quase foi eliminado, mas a gente vai forte e com o que a condição tem que passar pra gente, a gente tá muito tranquilo e confiante pra essa partida. O Marco Antônio deve estar entre os titulares nesse jogo. E para ele tem um gosto especial, porque até o ano passado ele estava nas arquibancadas do Mineirão. E tem uma música que ele diz arrepiar até hoje. Há pouco tempo eu estava na arquibancada, vendo o pessoal jogando e a emoção de estar lá embaixo, vivendo esse momento de reconstrução, eu que estou no clube desde os 9 anos, é muito especial pra mim, de verdade. Chego até a arrepiar quando falo isso e quando entro no Mineirão vejo minha família lá em cima, vejo os torcedores às vezes muito apaixonados e eu gosto daquela, nós somos loucos, Não para, quando canto eu gosto bastante. Então que no ritmo do coração celeste do Marco Antônio, a raposa vença o desconhecido São Raimundo para começar o conhecido caminho das conquistas na competição. Esse jogo será quinta-feira e o Marco Antônio falando ali que está no Cruzeiro desde os 9 anos, me faz lembrar o Rafael, que tem uma entrevista recente ao Altero Esporte, falando também da infância dele, cruzeirense e tudo mais, e agora está aí para o Atlético. Então, o futebol é isso, né, Dada? É assim que acontece. Muitas voltas. O portão vai estar fechado lá no jogo com São Raimundo? É, portões fechados, né? O estádio vai ficar vazio lá. Me chama atenção também essa questão da reforma, eles ficaram muito tempo com o estádio fechado, né? Não podiam jogar lá, agora estão de volta ao estádio dele, muito respeito ao São Raimundo. Dez anos depois, eles foram jogar no estádio e com o portão fechado por causa do Cruzeiro. É, por causa daqueles conflitos, enfim, mas tudo bem. Mas vamos que vamos, vamos para cima, vamos jogar. E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui para todo mundo é a minha confiança nesses meninos do Cruzeiro. O Marco Antônio e essa garotada, eles entendem o valor e o peso dessa camisa e a chance que eles estão recebendo, né? Tenho muita confiança nesse menino, ele tem um baita de um talento, todas as vezes que ele entra, ele bagunça o meio campo adversário, porque ele tem um passe muito qualificado e eu tenho plena confiança nele, mesmo a gente indo desfalcado, porque alguns jogadores estão sentindo desgaste, vão ser poupados, né? Tem uma trajetória muito grande nesse ano aí. E a respeito do Rafael, apenas um comentário rapidinho sobre ele. Daqui a pouquinho você faz, porque tem reportagem aí, você deve ter visto no espelho. Dá maravilha, a expectativa do baixinho bom de bola do Santos, ele ficou lá no peito. Mequilo? Ih, rapaz! Olha aí, ó, Santos Futebol Clube, diga à Nação Santista que eu não saio aqui, a postagem do jogador. E o camisa 10, o Peixão, estendeu o contrato com o venezuelano até dezembro de 2023. Na dá maravilha, o Atlético chegou, através de investidores, a oferecer 51 milhões de reais e deu ruim. Agora, Leozinho, esse cara joga muito. Eu fui ver, o cara, o cara batuta. Encaixaria bem ele no Atlético, né? Ah, é, seria mamão, como diz o rei Dadá, seria mamão com açúcar. Por que o Soteudo não veio? E agora isso me complicou, Leozinho. O Santos, né, conseguiu lá o recurso para estender o contrato e estava sem condições até então, o Atlético quase atravessou o negócio, mas o Soteudo fica na Vila Belmiro. É, eu acho que ele optou pelo time que ele já está acostumado, já está ambientado, mudar de país não é fácil. Ele se deu bem lá e acho que ele e os empresários também viram que o atleta não está com esse timão que o Dadá acredita também, né? Isso pesa. Não foi isso, não. Quando o cara vai se transferir, ele fala, o que é que eu vou conseguir lá? Aí ele liga ter resultado, o time está tomando 3x0 para um time ruim, aí ele desiste. Não foi isso, não. Agora, pessoal, vocês imaginam, um rei ter que ouvir isso, Tulezinho. Um rei Dadá ouvir tudo isso e depois eu passo na rua e fica todo mundo negozando também. Ah, pelo amor de Deus. Foi nada disso que vocês falaram, não foi essa de olhar e falar assim, ah, prefiro ficar aqui que estou mais ambientado. Nada disso, nada disso. Primeiro que ele está no maior alvinegro do país, o Santos, né, campeão mundial, campeão de libertadores, um dos maiores campeões, time por qual passou o Pelé. Ele está naquela posição onde o Pelé, o maior de todos, jogou. Ele vai vir jogar no Atlético Mineiro, gente. Atlético Mineiro. Agora, sacanagem, né? A estreia do Anelca fica adiada, a estreia do solteiro fica adiada. Esperou para o Sampaoli e veio o Duda Mel. Ah, me ajuda aí, velho. O seu presidente é muito grande. Ele está falando do Pelé, o maior jogador do mundo, né? Amigo de quem? Amigo do Dadá. E depois, superado pelo Dadá, ele fez oito gols no jogo, eu fiz dez, eu sou recordista mundial. E ele foi campeão em setenta, porque quem que dava cobertura para ele dormir antes do jogo? Não, eu que conversava com ele, ele estava numa fase ruim na reserva, eu digo, não, Pelé, está aqui o Dadá. Ele é malandro. Está vendo astral positivo para você. Você é malandro. É muito malandro. Diz que eu sei que ficava vigiando para o Pelé gostar de dormir antes do jogo, né? Certo. Ninguém acordava ele, o Dadá estava lá. E se fosse acordado, dava cascudo. Agora vem cá, você é malandro, né? É isso. Porque eu critico, eu não te cutuco, porque você é monstro, o gênio, igual o Pelé. Agora eu cutuco o seu time, você puxa para você, né? Não, porque eu e tudo mais. Fala do time aí, velho. Quem que é uma mulher? Eu tenho que falar que o galo é o amor da minha vida. O galo é o amor da minha vida. Eu gosto do galo. Ele é veaco. Mas tem hora que o amor da vida da gente faz a gente passar rápido. Faz. Faz. Muito. 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 Há uma diferença, né, Dadá, do anel que a pessoa Soteudo, embora as redes sociais estejam zoando, como fez agora há pouco o Galo, que é função da bancada também zoar no alto nível. É diferente porque o anel que chegou a ser anunciado. Leozinho, não dá para falar em outro nome. Eu não aguento ouvir falar em anel, cara. Eu passo mal, me dá dor de cabeça. Então, Lugão, não fale mais em anel, cara. Com o Dadá, que ele passa mal. Fala com o pai, ó, só. Combinado? Vamos fazer uma coisa. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de eleição no Cruzeiro? Vamos falar de eleição no Cruzeiro. Já saiu o edital, dia 21 de maio será feita a eleição, né, da nova presidência. É um mandato tampão. Tampão. Que vai contra aquilo que o Dallay falou comigo quando a gente esteve reunido e conversou. E que a torcida também gostaria, ou não? Pois é. Não, não era um mandato tampão que a gente queria. A gente queria que a pessoa ficasse esse ano e mais os três anos também, que abrisse essa questão aí. E tem aí um movimento, tá lá no superespaço.com.br, mais informações. Ou seja, o Emílio Brant seria um nome que estaria sendo estudado para uma chapa única. Pelo conselho gestor e pelo Dallay, né? O Dallay fazia... O Dallay acha complicado. Acho muito complicado. E é isso que deixa o torcedor... É isso que deixa o torcedor muito desconfiado. Vamos ver a matéria e daqui a pouco eu comento a respeito. Eu só quero a minha campanha, eu quero participar dessa campanha no Cruzeiro. Volta, Wagner. Wagner está aqui. Wagner é meu ídolo. O que ele fez por nós, ninguém nunca fez do mundo. Ele acha que me sacaneça. Ele está me ajudando, meu amigo, com isso. Porque está mostrando para eles e para todo mundo a irresponsabilidade que foi Wagner Pires, Sérgio Nonato e Itaí Machado. Não fala desse pessoal. Esse pessoal tem lugar garantido no coração. E você me ajuda falando sobre isso. Mais uma parte da entrevista exclusiva do ex-presidente Wagner Pires de Sá. Foi enviado a conselheiros, né, Wagner, com relação à reportagem do Fantástico, né, que denegriu as palavras suas aqui, a gestão, o clube e tudo mais. O que... tem mentiras nessa reportagem? Foram todas... todos os itens, todos os itens foram rebatidos, porque foram acusações apócrifas, né? Foram factóides criados, né, e que, como se diz, uma mentira falada muitas vezes acaba se tornando verdade, né? Falava-se em coisas absurdas, nenhuma delas foi provada. Ou seja, mas nós ficamos com a fama de que fizemos isso, fizemos aquilo. Inclusive a imprensa deu muita força a essa reportagem, porque a partir daí criou-se um clichê, criou-se uma manchete. Ou seja, todas as notícias do Cruzeiro primeiramente vinham. O Cruzeiro que está sendo investigado, por lavagem de dinheiro, por falsificação de documento, por uma série de coisas, aí é que vinha a notícia do Cruzeiro, né? E olha que o Cruzeiro, até o mês de maio, mais ou menos, era considerado um dos melhores times brasileiros. De repente o time parou. Qual a explicação disso? Não tínhamos salários atrasados, não existia ainda essa crise política enorme que está havendo até hoje, não é? E a oposição aproveitou e começou, lançando factoides, lançando notícias tendenciosas, etc. A ponto de afetar o clube em campo. Mas aqui o senhor falou que nada foi provado, mas ainda existe a investigação e inquéritos não foram concluídos. Então o que eu levo o senhor a dizer que nada foi comprovado? Não. A polícia está fazendo o levantamento. Agora, naturalmente, se descobrir o que tiver de errado, eu acho que quem for culpado tem que ser punido. Dificilmente deixará-se de haver uma punição adequada. Mas tem que ser comprovado, não é isso? Pois é, senhor Wagner, eu sou até gagueja na hora que a pergunta dá uma apertada para o senhor, né? Sobre a matéria que passou no Fantástico, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor se lembra que foi dado como garantia a um empresário parte de jogadores que valia muito mais que os R$ 12 milhões, que foram aquilo que vocês pegaram e emprestaram com ele? Vocês se lembram disso? E no dia seguinte, quando vocês vieram dar uma explicação, que para mim vocês nem deveriam ter pego o microfone naquele dia para tentar dar uma justificativa, que vocês justificaram o injustificável. Não explicaram absolutamente nada. Vocês mostraram um documento, um documento que, inclusive, além de ter erro de português naquele documento, não comprovava absolutamente nada. Pelo contrário, só afirmava que o acordo tinha sido feito e que vocês tinham mudado o acordo exatamente naquele dia, porque estava datado no dia que vocês passaram aquela informação. O senhor pode não estar percebendo, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui, sobre o Cruzeiro ter a possibilidade de perder o Profute, que é responsabilidade do senhor também. Os salários atrasados também de todos os funcionários, todos, não é só jogador não, todos os funcionários, foi da má administração do senhor, sim, da irresponsabilidade de você e dos seus comandados. E o senhor vem a público tentar justificar o injustificável, nesse momento crítico, falar de crise política que foi vocês mesmos quem provocaram, porque segundo o Zezé Perrella, ex-presidente do Cruzeiro, o que aconteceu dentro do clube foi que vocês foram eleitos porque conselheiros tiveram as suas cotas quitadas e baixadas e precisa ser auditado isso. Isso não é o Hugão falando. Quem falou isso foi um ex-presidente do clube, ex-presidente do Conselho Deliberativo, que fez parte dessa política e que eu também responsabilizo por isso tudo, que fez parte também, do qual o senhor fez parte, dessa crise política. Se ficar confirmado tudo isso, você está tentando justificar o injustificável e que a polícia, então, apure tudo isso e tenha conclusão nessas investigações para a gente realmente ver quem são os responsáveis de todos esses desmandos que aconteceu no Cruzeiro. E eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração, do fundo do meu coração. Eu espero, espero mesmo com toda sinceridade, que todas as pessoas sejam responsabilizadas e eu possa citar, citar aqui nessa bancada, porque somente depois da justiça dá total determinação para isso, citar os nomes e os crimes praticados aqui. Por enquanto, eu só faço comentário em cima da investigação e daquilo que vocês tentam justificar, que para mim não me convence absolutamente nada. Mas quando a justiça apurar, aí eu dou os nomes e os crimes e terem um sorriso muito largo no rosto para falar sobre tudo isso. Pois bem, Hugão, é verdade. O Cruzeiro está próximo de ser excluído do Profute. Olha aqui, a manchete do Super Esporte. Avisado de exclusão, o Cruzeiro monta estratégia e apresentará defesa para retornar ao Profute em 10 dias, que é um programa do governo federal importante para os clubes brasileiros, né, Toedinho, que refinancia as dívidas grandes que os clubes têm com a União. E o Conselho de Gestores está preparando, então, essa defesa. O Cruzeiro, se for excluído, perderá todos os benefícios que obteve no momento da adesão e voltará a ter receitas bloqueadas e penhoradas pelo governo. Quer dizer, o que está ruim pode penhorar. Isso já aconteceu antes com o Vasco, aconteceu com o Fluminense e o Botafogo também no janeiro em 2015, né? O que a gente percebe nesses números aí é que, sem dúvida nenhuma, o Cruzeiro tem sim essa dívida enorme com a Receita Federal. E R$ 61.887.994,79, sendo R$ 253 milhões e pouco referência a tributos. E R$ 8 milhões em contribuição previdenciária em INSS. Vou perguntar para os meus amigos da bancada e para o Leopoldo Esqueira, sabe qual foi o principal fator que fez o Cruzeiro perder essa possibilidade do Profute? É. Adivinha o que foi? Pedalada fiscal. Você pega o jogador, a rascaeta, você joga no ano anterior para você poder equilibrar suas contas e apresentar um balanço que não seja tão negativo a ponto que te prejudique dentro do seu planejamento. Quando acontece isso, o Profute, na hora, além de todos os desmandos, também você deixar de pagar isso que está acontecendo. Quando você faz isso, na hora o Profute fala, opa, alguma coisa errada está acontecendo. O que me deixa, digamos assim, um tanto quanto mais tranquilo é que você tem direito à defesa e que o Profute, ele entende que para você manter um clube de futebol, você tem que ter a capacidade financeira, ela intacta. E hoje em dia eu tenho certeza que o Profute, o pessoal da CBF, observa e fala o seguinte, olha, hoje o Cruzeiro passa realmente por um processo em que ele está se recuperando. Então, o que me deixa muito tranquilo em relação a isso é porque você pode sentar, tem possibilidade de renegociar e todo mundo está vendo que está tendo um trabalho gigante no Cruzeiro para que as contas sejam equacionadas e equilibradas. Então, é isso que me deixa muito contente e eu tenho certeza que essa defesa vai ser escutada e assim poderíamos seguir em frente com o Profute. com esse plano. Olha só, Tô Redim, 254 milhões correspondem a dívidas tributárias como imposto de renda de funcionários, imposto retido pelo clube, mas não repassado ao governo. É isso que a gente tem que entender. Eu acho que já passou da hora também do governo federal, do governo estadual, ficarem passando a mão na incompetência dos clubes brasileiros. O Profute já é isso. Com a força dos clubes, com esse apelo emocional que tem dos torcedores, já pegaram. O que empresa nenhuma tem, porque se a minha empresa ficar sem pagar, vai tomar uma traulitada danada. Aí o clube fica 20 anos sem pagar, refinancia, juros baixos e os caras não pagam. Então acho que tem que ter um meio tema aí. entender que o Cruzeiro passou por uma gestão conturbada e que pode seguir um caminho legal, mas parar de passar a mão, porque aí vem outro, faz a mesma coisa, vem outro e daqui a pouco é o contribuinte que sai pagando. Isso eu concordo demais com o Toledo. Daqui a pouco a gente vai mostrar os reflexos disso tudo no futebol, que é a debandada de jogador, pelo menos fazendo acordos na justiça. Cinco segundos. Senhor Wagner Pires de Sá, isso também é responsabilidade sua. Quando você pega esse dinheiro que é para ser repassado para o governo federal, não repassa. O Cruzeiro detém esse dinheiro para poder cumprir compromissos e ainda assim não cumpre esses compromissos que deixaram de ser executados no final do ano. Muito obrigado. E o compromisso que a gente tem dia 18 de fevereiro, aí no Mineirão, a entrega do Troféu Telesantana, né? A nossa parceira Amoeba leva a criançada. Daqui a pouco a gente vai conferir os ganhadores do segundo sorteio, né? Hoje começa um quadro especial do Alterosa Esporte envolvendo o Oscar do Futebol Mineiro. E vamos ouvir o jogador que está concorrendo a uma das categorias e que também está concorrendo a uma vaga nas Olimpíadas. Esse jogador é do América. Fico muito feliz pela indicação, por estar concorrendo a essa premiação aí. E mais uma vez ser indicado, para mim não tem preço, né? Então, queria agradecer a todos os envolvidos e que venha mais. Você vê aí o Mateuzinho, que está se recuperando de uma lesão e tem agora a perspectiva de ser convocado, né? Para a Seleção Brasileira Sub-23, que garantiu vaga nas Olimpíadas em Tóquio. Mateuzinho é um dos destaques do time e a CBF já pediu aí informações, já está com a ficha dele lá, Toredi. É, nós vamos ter que ter um pouco de política lá para o Mateuzinho ir nessa Seleção Sub-23. Porque eu vi o jogo, o nível está muito alto e eu acho que o Mateuzinho ainda tem que pegar uma engrenagem melhor aí para seguir. Quem é a concorrência dele lá? Renier, Pedrinho, Paulinho, quem mais? É muito forte, né? Tem muita gente boa lá. É muito forte, é muito forte. O time jogou muito bem contra a Argentina, mas o Mateuzinho tem condição. Ele é um craque. Agora ele precisa ter uma sequência melhor. Foi bem no Brasileiro, agora já teve esse azar dessa contusão. Eu torço demais pelo Mateuzinho, mas estou vendo que a carruagem dele está passando, entendeu, Léo? Já está com 22 anos. Já está na hora de dar uma estourada e dar uma grana aí para o América. Vamos ver se dá certo isso, como é que vai funcionar. Agora, Mateuzinho, é firme, com humildade, humildade e determinação. Por quê? Eu não gostei da postura do Mateuzinho quanto a Caldense, Léo. O time correndo, o time tentando empatar e ele parado lá na ponta. Assim não dá não, Mateuzinho. Você tem que participar, você tem que buscar jogo. Vai lá no zagueiro buscar bola e leva dentro da área do adversário. É assim que um jogador que quer vencer na vida faz. É isso aí. Mateuzinho, então, candidato a melhor meia de 2019, o Troféu Teres Santana. Que você vai participar, né, criançada? É, ó, falei ontem que a Moeba vai levar 11 crianças, cada uma com acompanhante, para assistir a cerimônia de premiação no próximo dia 18 do Mineirão, né? Então chegou a hora de divulgar os seis escolhidos por sorteio para completar o nosso time de 11 crianças no Troféu Teres Santana. Atenção aí você! Ana Clara Souza Xavier, de 11 aninhos, vai com Franklin Anderson. O Vitor Félix do Santos Simão, de 10 aninhos, vai com o Ronaldo Simão. A Isadora Magalhães Aguiar Diniz, de 10 anos, vai com o Rodrigo Aguiar. A Júlia Gonçalves de Oliveira, de 7 aninhos, alô Julinha. Vai com o Edson, né? Beleza. O Otávio Abreu Cirilo, de 5 aninhos. Ô, Otávio, que bom que você vai com a gente. Renato Alves será o acompanhante. E o Gustavo Carvalho Vidigal, de 6 anos, com o Rodrigo da Silva, também participarão. Parabéns, obrigado a essa garotada que, assim como nós, é apaixonada por futebol, né? Vocês, os acompanhantes, vão assistir ao Oscar do Futebol Mineiro, dia 18 de fevereiro, no Mineirão. Agora é só aguardar, a nossa produção vai entrar em contato. Gente, é a Amoeba sempre incentivando o esporte com a garotada, junto com o troféu Tere Santana e a TV Alterosa. E agora, vamos lá. Quem é que tá saindo do Cruzeiro? É por qual porta, Algão? Tá na telinha, ó. Tá aí a postagem, enfim, a novela acabou. O César Godói, com o André Cury, estão aí com o Ederson. Obrigado, Cruzeiro, por tudo que fez pelo atleta e também por estar de acordo com a proposta. Sucesso a todos os envolvidos. É, a minha pergunta é se o processo saiu, né, do litígio e que se chegaram a um... Foi um acordo extrajudicial, né? Perfeito. E perdoa-se dívidas e tal, fica tudo certo. Oficialmente, né, as partes abriram mão de receber qualquer valor que estivesse em aberto entre eles, Algão. O Ederson havia acionado o clube, né, 2 milhões, referência a salários atrasados, Fundo de Garantia, FES, 13º, ele... Depois teve alguma coisa paga e tal. E o clube tem ainda também uma dívida superior a um milhão de reais com o Desportivo Brasil. Não, e o Cruzeiro não vai levar nada? Acho que... É o Toma lá não dá cá. Mas ficou a dívida, então? Ficou zero a zero. A dívida que teria ainda é com o agente. Que está sendo discutido. Não, um milhão é com o Desportivo Brasil. Com o Desportivo Brasil. Tem essa dívida. Ederson e Cruzeiro, tudo acertado extrajudicialmente. Eles assinou a rescisão na primeira vara do trabalho. O Gão não estava aqui quando a gente explicou esse caso, mas ele deve saber. Sim. Que o Cruzeiro parece que tinha que pagar 10 parcelas de 1.200 e pouco. Isso. 1 milhão... 125 mil. 125 mil, é. Para chegar a 1 milhão e pouco. Isso. Tinha que pagar duas, depois mais três. Faltava cinco ainda, ou tinha seis. Então, o Cruzeiro pagou isso, vai ficar no prejuízo dessas seis, vai ter que pagar e ainda perdeu tudo do jogador? Acredito que não. Acordo. Acho que fica se... Acho que o Cruzeiro já pagou não é necessário pagar. É porque eles estão anunciando que era a dívida do Cruzeiro. Se ele efetou esse pagamento, falta um pouquinho ainda para pagar em relação ao Deportivo Brasil. Então, ficou sem nada. Aí a gente vê a responsabilidade de quem não pagou esses valores. Porque o Ederson é um jogador que, por baixo, na minha cabeça, ele vale uns 15 milhões de reais hoje. Pode ser. Por baixo, por baixo, por baixo. 15 milhões. Se tivesse acertado 1 milhão com o Deportivo Brasil e mais 1 milhão com o Atleta, em vez de perder tudo, estaria com 3 milhões em caixa. E de quem é essa responsabilidade? Do senhor, que agora há pouco deu aí, né? Ele e os comandados dele, né? Que trouxeram o Ederson, trouxeram valores. Não posso negar isso. Trouxeram o Maurício, que é muito bom. Também junto, né? Na época que veio o Ederson. Mas, o que que acontece? Isso aí também é a responsabilidade do senhor, que tentou justificar o injustificável agora há pouco. Dada a maravilha, o goleiro Clayton. Rendeu 23 milhões de reais. Se despediu. Olha aqui. Agradecer ao Atlético por tudo. Muito feliz por tudo que aconteceu, né? Só agradecer ao Atlético e à torcida por ter me apoiado, me abraçado. E vida que segue. Foi a maior negociação que envolve o goleiro no Atlético? Valores de dinheiro, assim? É, o empresário já me comentou sobre isso. Fico feliz, né? Valorização do meu trabalho também. E o Atlético está revelando um goleiro assim, né? Espero que revele mais. E abre muitas portas também. Pouco mais de seis anos. Muito feliz, né? Acompanhava o Atlético desde a base. Ia no estágio como torcedor. E ficava emocionado, louco para entrar em campo. Depois realizando o sonho de estar dentro de campo. A torcida gritando o seu nome. E, principalmente, além disso, ela está apoiando, né? Ela está me abraçando, dando força num momento difícil também. Então, está marcada nas minhas memórias, né? E o Atlético vai ficar no meu coração. O que vão encontrar de mim é um jogador vertical, um jogador rápido, um jogador que pode fazer gol, pode fazer assistência. Quando, talvez, o gol não chegue, eu posso dar-lhe ao meu companheiro para que faça o gol. E, bom, isso é o que podem esperar de mim. Físicamente, estava treinando nos Estados Unidos. Já havia começado a pré-temporada. Não estou ao 100%. Sou sincero, não estou ao 100% ainda. Mas eu espero na próxima semana já estarmos. Sempre quando começo uma temporada, eu tento de ajudar ao equipe sempre com gols. Está aqui em mente fazer gols em cada temporada. Igual, assistências. E, bom, esse apodo me o pôs um periodista em Maracaibo, em Zúlia, o qual eu admiro muito. Desde que comecei a minha carreira, sempre me apoiou e sempre... E, bom, depois, me pôs esse apodo. E, bom, de verdade, esperemos se esse sábado também este aqui no Clube Atlético Mineiro. Então, o Savagol chegou. É isso aí. Câmaras em mim, é isso aí. O menino falou bonitinho, tal, 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 tal. Mas eu queria falar também do Cleito. Porque o Cleito chegou, deu dinheiro para o Galo, o Galo deu moral para ele, saiu pela porta da frente com moral no Atlético. Então, parabéns, menino. Um abraço, Dadá, para você. Agora, o que eu queria dizer é que esse menino... Como é o nome dele? Savagol. Não é o Savagol. Savagol? Savagol. Savagol? Não é salvagol. Ele não salva, ele faz. Faz gol. Ele faz. Savagol. 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 Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu quero rir, gente. Eu quero rir. Câmaras em mim, eu quero rir. Porque eu sou um atleticano que estou sofrendo. Aliás, nós, atleticano, estamos sofrendo. Perdeu de 3x0 para um time que deu 5 ataques. Pelo amor de Deus, se desse mais, seria mais também. Eu estou chateado com o que está acontecendo com o Clube Atlético Mineiro. Mas eu tenho a solucionática para essa problemática. Leozinho, estou contigo. Em 29 anos de experiência, o Grupo Sousa Lima oferece soluções completas e customizadas em serviços de segurança e facílitos para a sua empresa ou para o seu condomínio. E os destaques são vigilância, escolta armada, portaria, controle de acesso, limpeza e outros facílitos. Além de soluções realmente inovadoras em segurança eletrônica. Fique, conte sempre com o Grupo Sousa Lima. O que é preciso para vencer? Encarar tudo com segurança. Ter paixão, dedicação. Força e técnica nos desafios. com agilidade e confiança sempre. Por isso, quando tem muito em jogo, garanta o resultado. Grupo Sousa Lima. Eficiência em serviços de segurança e facilities. Inovando sempre em segurança e serviços. Esse é o Grupo Sousa Lima. E agora a gente vai conferir números do Moreno. Congela. 32 anos. Contrato com Cruzeiro até dezembro de 2022. apurado pelo Super Esportes. Salário no primeiro ano 200 mil mensais metade paga pelo patrocinador aqui do supermercado. Sim. Segundo ano. Se o clube subir 400 mil só o Cruzeiro vai bancar isso. Perfeito. Números bons. Bons, bons. Olha a realidade, né? Lá no Xixi Xochô lá do Everbright da China 43 milhões em dois anos é o que ele ganharia se ficasse. Abriu mão de um dinheirão. Abriu mão. tem alguns outros fatores aí também. Chega a 50 milhões ele abriu mão pra isso. Falta agora o Xixi 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 Everbright abrir mão aí desse contrato. O que tem informação da China chegando é que o clube mediante esse posicionamento do Moreno em abrir mão desses valores é bem provável realmente que haja rescisão de contrato e que o Cruzeiro possa ter novamente o Moreno aí no seu elenco. eu queria falar os corneteiros de plantão desde 2015 lá números bons números bons ele manteve a média dele ele manteve a média dele os corneteiros de plantão que falaram que era marqueteiro e tal etc por mais que não concretize aí e que o clube chinês não abra mão e queira ficar com o Moreno ele abriu mão de quase 50 milhões 50 milhões de euros não é isso mesmo? pra ganhar 5 pra ganhar isso mesmo exato pô bom hein isso é bom mesmo milhões de reais pra ganhar 5 ele abriu mão de 50 milhões de reais pra receber 5 milhões ou seja é um esforço e um sacrifício que ele tá fazendo pra jogar no Cruzeiro durante essa temporada aí que vai ser difícil e complicado colar não colar não ele deve ter isso lá pelo amor de Deus me ajuda aí quem que troca 50 milhões por 5 gente nem a má Tereza de Calcutá se ela tiver quem vai confirmar isso é o time chinês meu amigo mais de 4.400 essas pessoas assistindo ao Telefone obrigado Jennifer Marconi e todo mundo que tá assistindo aí dá maravilha contra o Campinense como é que vai ser? eu não abro mão eu não abro mão de mão cheia eu acredito eu acredito 5x0 fala aí 5x0 pro Galo eu vou mais eu vou mais por baixo 1x0 Atlético perde de 1x0 rápido e rasteiro igual o ataque do Cruzeiro e da Raposa Feroz 2x0 pro Campinense o Atlético vai desse jeito pra estrear na Copa do Brasil o time ganhou mais um reforço Savarino o meia atacante venezuelano foi apresentado mas contra o Campinense próximo adversário ele não pode ajudar o jogador ainda tem que aprimorar a forma física então na primeira partida da Copa do Brasil só quem já tava disponível ou seja a base é a mesma por exemplo que saiu derrotada na Sul-Americana só que desta vez o time espera um resultado diferente não tem jogo de volta um empate basta para o Atlético avançar de fase lá em Campina Grande mas se perder tá eliminado resta então usar as lições da estreia internacional pra não tropeçar outra vez tirar de lição a Sul-Americana a gente tomou um gol muito rápido e sabemos que quando toma um gol muito rápido o outro time se fecha então hoje no futebol tá muito difícil fazer um gol né então a gente tem que estar super ligado super motivado sabendo o que tem que fazer e conseguir a vitória entre todas as lições uma parece mais urgente dar mais criatividade ao setor ofensivo pensando nisso Duda Mel pode mudar o time a exemplo do último jogo no Mineiro o treinador deve usar apenas dois volantes Alan Jair e Zé Welleson brigam por duas vagas e aí Dylan Borreiro pode ganhar mais uma chance no meio as outras opções para o setor pensante da equipe seguem fora Casares tá lesionado e Otero acabou de ser liberado pelo DM são jogadores diferenciados que a qualquer momento pode decidir uma partida num passe num gol mas enquanto não temos eles a gente tem que passar por cima disso fazer o nosso melhor e creio que aos poucos a gente vai melhorando e temos a tendência a crescer muito ainda no último treino só o aquecimento tava liberado sem revelar a cara do time que entra em campo hoje às nove e meia da noite Duda Mel quer voltar de viagem desta vez com lições bem mais positivas e a bola rola redondinha rapidinha pra estarem com os mano alterados alerta cadê você vai vocês garradinho aqui ó opa né e